Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O nosso tour de hoje é aqui na loja C&A do Shopping Rio Má em Aracaju pela seção de roupas. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo bem grande Fiquem com Deus e até o próximo vídeo